Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minas.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e já vamos começar o vídeo aqui diferente. Vou mostrar para vocês, me acompanha aqui, olha só, olha só como está o tempo rapaziada, aqui tem a grade atrapalha né, mas olha, chuva rapaziada, chuva, 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 chuva. Falando para vocês que tá difícil ter vídeo de carro, gravar aí né, os eventos de carro, hoje tem até um evento lá, talvez até vá, mas não vou conseguir filmar galera, como que eu vou estar andando na chuva para mostrar para vocês os carros né, tá difícil, tá difícil mostrar os encontros hein, tem uns legais aí que estão acontecendo, mas infelizmente só chuva, rapaziada, tá difícil, mas uma hora pinta aí um vídeo legal, enquanto isso vamos para as miniaturas né, é o que nos resta né, e é o que vocês gostam também né, então vamos lá de miniaturas, e hoje do quadro coleções a miniatura é do João Pedro lá de Fortaleza, agradecemos aí a força né, do João Pedro que tem nos ajudado com os vídeos, porque senão a gente tinha nem vídeo para postar hoje né, tinha que se virar nos 30 ó, hoje eu tô gravando e tá praticamente ao vivo, agora é 10 e 40 rapaziada, 10 e 40 no sábado né, então estamos gravando já hoje, já para mandar para vocês, vocês viram aí, chovendo, e o evento é hoje, temos um evento a partir da 1 hora da tarde, das 13 horas né, como é que a gente vai, complicado né rapaziada, mas tudo bem, bora lá para ver a miniatura do João Pedro que vai ficar 1 por 18, muito top, abraço galera, tchau tchau, fui, fiquem com o vídeo, muito boa noite a todos, hoje eu venho mostrando aqui, um modelo de uma 911 GT3 2022, fabricante maestro tá, nessa cor azul, chamada chart blue, na Porsche, certo, é, esse carro é equipado com motor Box T com motor 4.0 né, de 510 cavalos, freio a disco, 4 rodas, diferente de carbono, e essa é uma cor, que eu acho assim, na minha opinião, é um carro muito bonito, é, então vamos começando aqui, pela parte da frente, ele tem todo esse design, é, aerodinâmico, aqui na lateral, na, na, na grade, na frente também, é, tudo isso para redução de peso, do carro, inclusive, esse, esse, capô dianteiro dele, é, por dentro, ele é, assim, é, no carro real, é, tudo em fibra de carbono, né, mas, é bem maneiro, né, é, um carro totalmente leve, é, apesar dessa, parte do spoiler dianteiro, na, na frente, serem de plástico, mas, é um carro bem leve, né, aqui, aqui, vamos mostrar um pouco, aqui, a lateral dele, né, a, ao redor da, dos aros, é, uma cor azul, também, na cor do carro, né, a pinça de freio, é, amarela, né, mas, o freio, não roda de acordo com, a roda do carro, né, mas, não deixa de ter, um miniatura bem legal, de, de apresentar, ok, vamos ver aqui, para dar uma olhada aqui, na parte de trás, a belaza, a tradeira dele, é, um charme muito bonito, principalmente, até nessa cor, azul, o, o escapamento central, né, a, a saída de ar, por baixo, aqui, também, aqui atrás, como você pode ver, também, vem aqui, o 4.0, ali, ó, certo, é verdade, nós não abrimos a parte do motor, mas, também, aqui, por cima, nós não conseguimos ver, absolutamente nada, até mesmo, no carro, de verdade, certo, aqui atrás, tem, a, gaiola, Service, né, pretty soon, né, com approve gt3, tem rs, A GT2 RS tem também essa garola de proteção Mas a GT2 comum não tem Aqui é a geração 992 Ela abre as portas O acabamento é bem simples Mas dá pra ver algumas coisinhas Ela é manual tá galera Não é automática É uma force manualzinha Olha o detalhe da fibra de carbono por trás dele do banco No encosto de cabeça do banco tem A logo marca da GT3 em azul Na cor do carro Aqui é a parte de trás Tu bota uma gargada Também ele abre Aqui praticamente só vai caber uma mochilinha daquelas Assim ou não duas Também é mais um carro pra andar na cidade ou então na pista É um carro semi pista digamos assim Vamos olhar aqui pelo lado do passageiro A multimídia central ali ó Tem um detalhezinho da linha do painel do carro Ele tem a suspensão funcional também certo Nas quatro rodas O volante gira também Olha lá O volante girando ali ó E a partir de baixo Como não tem tanta coisa assim Mas Vou mostrar aqui pra galera Ver aqui também O pneu traseiro é mais largo do que o dianteiro né Como todo carro esportivo Aqui O modelo do carro Posta de noção de GT3 A escala E aqui embaixo O fabricante Maestro É isso aí galera Se você gostou do vídeo aí Deixa bastante like Comenta aí E Vamos ajudar aí O canal aí Do nosso amigo Leandro Maioli Do Minis.k Obrigado a todos Tenham uma boa noite